Bom, e como que nós podemos duplicar objetos aqui na cena? Vamos supor que a gente quer fazer um array de cadeiras aqui. Mas antes de começar essa aula, eu quero te avisar que no link da descrição você pode estar acessando a nossa plataforma Blender para Arquitetura, onde eu ensino você a utilizar o Blender para criar renderizações realistas, animações e agora o nosso novo módulo, que é o módulo completo de Unreal Engine 5. Então, se você quiser ter acesso a um curso completo de Unreal 5, além de tudo que você já recebe dentro da plataforma Blender para Arquitetura, e mais importante de tudo, você quer ter o certificado para provar que você sabe utilizar tanto o Blender quanto a Unreal Engine, o link está aqui na descrição, passa lá e não perde essa oportunidade, beleza? Enfim, já para o absurdo finalizado, já te peço para se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo e vamos direto para a aula. Bom, para você duplicar objetos na Unreal Engine, você pode utilizar o atalho Ctrl W. Isso vai criar uma duplicata do seu objeto. Com isso, você vai ver o seu novo objeto criado aqui na sua cena e você pode modificar aqui o tipo de transformação que você quer, se você prefere uma transformação local ou global, e mover esse objeto para frente. Você também pode clicar no seu objeto da Ctrl C e Ctrl V dentro do seu Outliner. Você vai ver que o objeto está em cima um do outro, quando eu puxar, você vai ver que tem vários objetos ali. Mas existe um jeito muito mais fácil na Unreal Engine de você copiar objetos. E esse jeito é muito legal. É uma coisa assim que eu até olho e falo, poxa, isso daqui é muito legal, poderia ter em outros softwares também. Vamos supor que eu queira copiar essa cadeira daqui e essa cadeira daqui. Eu posso clicar nessa cadeira, segurar Shift e clicar na outra cadeira. Assim eu tenho as duas cadeiras selecionadas ao mesmo tempo. E basta eu segurar a tecla Alt, clicar no meu gizmo, segurar e arrastar, que eu vou criar instantaneamente uma cópia do meu objeto. E aqui vem um atalho muito legal. Ao invés de mover o objeto, você pode mover a tela inteira e deixar o objeto parado. Como assim? Se eu segurar a tecla Shift e arrastar, eu vou mover a tela e não o objeto. Isso daqui eu achei sensacional. Porque dessa maneira a gente consegue mover o nosso objeto, mas se eu segurar Shift, eu movo a tela. Isso aqui é bem legal para a gente não ter que ficar se movendo loucamente pela tela, para a gente já mover a tela com o objeto, o que facilita bastante a vida aqui. Ok? Olha só o que a gente pode fazer. Eu vou pegar essa cadeira daqui, essa daqui também, segurar a tecla Alt e vou mover aqui para frente. Segurando a tecla Shift, eu vou mover aqui apenas a minha tela. Agora, com cada uma dessas cadeiras selecionadas, eu vou resetar a rotação delas, clicando aqui nesse botão de Reset Properties. Dessa maneira, deixando essas cadeiras retinhas. Agora, eu vou apertar a tecla E, que vai aqui, aparece o meu atalho de rotação, e ao invés de fazer a rotação livre, eu vou clicar aqui no meu widget de rotação e vou deixar ele ligado para que ele rode em incrementos de 10 graus. Dessa maneira, eu consigo clicar, segurar e arrastar o meu mouse para a direita para poder abrir. Um cuidado, não tente rodar em volta do objeto. Arraste para a direita e para a esquerda, tá? Senão o seu mouse vai travar, vai ficar esquisito de mexer. É para você arrastar, tá? De um lado para o outro. Não é para tentar rotacionar em volta do objeto. Agora que nós temos esses objetos aqui, o que eu vou fazer é pressionar a tecla W, vou mover esse aqui para cá, clicar com a tecla Ctrl, segurar a tecla Alt, e vou fazer algumas cópias dessa cadeira aqui. Vamos fazer aqui mais uma cópia. Agora, vamos selecionar todas elas, mas ao invés de selecionar uma por uma na tela, nós vamos selecionar no nosso Outliner. Para selecionar vários objetos no Outliner ao mesmo tempo, basta você clicar em um objeto, descer a tua tela, e segurando o Shift, você clica no outro objeto. Isso vai fazer com que a Real Engine 5 detecte que você quer selecionar todos os objetos entre os dois que você selecionou. Da mesma forma como funciona no Outliner do Blender, tá bom? Com isso, nós já temos aqui as nossas cadeiras, e podemos aqui fazer a transformação que nós quisermos. Lembrando que nós também temos a opção de desligar e ligar o Snap. Por padrão, há um Real Engine que vem com um Snap de 10 cm, que nós podemos mudar para 1 cm, se a gente quiser, para ficar ali bem exatinho. E nós podemos desligar e desligar essa Grid aqui. Para saber se ela está ligada ou desligada, é só observar. Se ela está branca, está desligada. Se ela está azulzinha, é porque ela está ligada. Vamos deixar o Snap ligado, mover um pouquinho aqui para o lado, e vamos tentar criar aqui uma coisinha para a gente. Vamos pegar essa mesa daqui, segurar a tecla Alt, jogar aqui para o meio, e agora vamos utilizar aqui a tecla R, que vai abrir o nosso objeto aqui de escalonamento, mudar o nosso eixo de local para global. Nesse caso daqui, nós vamos aumentar o tamanho aqui da nossa mesa, aqui no próprio eixo Y mesmo. Vamos mexer na rotação dela, rotacioná-la para que ela fique aqui retinha, no meio da nossa sala, digamos assim. E com isso, a gente criou aqui meio que uma estranha sala de reuniões barra mesa de jantar. E é exatamente isso que eu quero que você tente fazer no seu computador.